Fá! Pá, pé, garanço DJ Fius a porra DELUKA PORRA Flap mulher, tu é brabo, cabum de splex No bailão sou a inimiga sul Só quebra e requebra, só cabala bruta Flap splex, xerequinha pula Flap, fla, flap splex A xerequinha pula, 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 aí, não esquece, ó, cê foi pro bailão, pro bailão, pro bailão, toda boneca xereca de mel, tava bolando um balão, balão, na madrugada querendo motel, a xerequinha, a xerequinha que é bem dotada, a xerequinha que é malcriada, vou tatiçar, te botar, penetrar, a teta checa ficar encantada, vou tatiçar, vou te botar, penetrar, 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 vou tatiçar, te botar, penetrar, a teta checa ficar encantada, a xerequinha que é bem dotada, a xerequinha que é malcriada, vou tatiçar, te botar, penetrar, a teta checa ficar encantada, ai, o mundo gira, não esquece, ai, xerequinha, eu falei, só irei chegar, e foi como, ó, cê vem falando tipo como, comentando com as amigas, a lá, um dos set, cria do morro, de cara fechada, cabelo azul, pretinho, bonitinho, já me falaram, não tem namorada, da tropa toda, ele é mais baixinho, a xerequinha, ai, ai, eu falei, xerequinha, ai, ai, eu falei, só irei chegar, ai, cria do morro, de cara fechada, cabelo azul, pretinho, bonitinho, já me falaram, não tem namorada, da tropa toda, ele é mais baixinho, a xerequinha, ai, eu falei, sua hora, ia chegar, chá, plá, 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 tu vai, leva Vai levar pica a teto, gozão Plom, plom, plá Tu vai levar pica a teto, gozão Plom, plom, plá Tu vai levar pica a teto, gozão Ah, PH da C DJ Fiusa, porra Peluca, porra Tchá, tchá, tchá Quando PH cega nas no Youtube fudeu